Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar. Pessoal, hoje aqui na bancada eu tô com essa plaquinha aqui, o modelo dela é a LA, deixa eu achar ele aqui ó, LA7912P, tá? O que que acontece pessoal? Essa placa ela chegou pra mim aqui através de um parceiro, né? Uma loja parceira, mandou pra mim falando o seguinte, Rodrigo, o cliente levou esse notebook, tá? Pra uma outra assistência e o pessoal lá fez só o orçamento, não mexeram na placa não e fizeram o orçamento e aí ele não aceitou porque eles falaram que o problema tava na placa mãe e tudo mais e aí ele não aceitou o orçamento. Chegou que pra mim eu fiz a análise da placa, tá? E quando eu olhei a placa eu vi que tinha muito fluxo na placa, tá? Então eu imaginei que já tinha coisa errada e aqui ó, do lado de cá tem uma mancha, tá vendo? Uma mancha de queimado, tá? Essa mancha de queimado pessoal é porque alguém tentou fazer um reflow aqui ó, tá? Então tentaram fazer um reflow aqui na PCH. Bom, toda forma não funcionou, né? Porque a placa sequer liga, tá? E aí, beleza, passei isso aí pro meu parceiro. Falei, olha, não funciona, tá? Mas aqui pessoal, independente, aqui tem marcas, aqui tá fácil de analisar. Mas aqui o vídeo, a intenção do vídeo é a gente fazer uma análise aqui pra poder verificar quando é que a PCH está em curto, tá? Ou não está funcionando. Aqui no vídeo eu vou mostrar das duas formas, tá? Essa PCH aqui, depois que esquentaram ela, não sei se antes também já estava, né? Mas ela ficou em curto. Como que você sabe? Como que você vê isso? Vocês vão ver que em cima da PCH tem um capacitor, tá? Esse capacitor, ele geralmente não bipa, tá? Quando você coloca, ele pode dar uma resistência baixa, mas bipar não. Vou colocar aqui ó, o multímetro, ele está na escala de continuidade, tá? E eu vou, deixa eu arrumar aqui, e eu vou colocar lá ó, em cima do capacitor e vamos fazer o teste de continuidade. Olha só, ele está totalmente zerado, tá? Significa que ele está 100% em curto. Não sei também se tem como ser parcial em curto, né? Mas ele está em curto, ok? Então beleza. Aqui eu mostrei pra vocês uma PCH em curto. Eu estou com uma outra placa aqui porque a história continua. Esse parceiro meu, ele tinha uma outra placa idêntica lá. Essa placa idêntica, peraí que ela já vai chegar aí na tela. Essa aí. Essa placa idêntica, ela tinha alguns curtos nela, tá? E aí eu fiz a análise aqui dessa placa e o que que acontece? Eu consegui descobrir aqui três componentes em curto. Sendo um capacitor eletrolítico, um capacitor cerâmico, aqui ó. Eu agora já não vou lembrar mais aonde está os problemas, tá? Porque isso aqui eu mexi na sexta, hoje é segunda-feira. Mas de toda forma tinha um capacitor cerâmico, um capacitor eletrolítico, o eletrolítico era esse, tá? Fiz a troca dele. E esse carinha aqui ó, tá? Esse PU5, que era o responsável, a controladora responsável por 1.5 volts, tá? Depois que eu fiz isso, a placa ligou, ela liga, porém o consumo dela é muito baixo. Troquei processador, troquei memória, regravei BIOS para desencargo de consciência, mas não deu certo. E aqui já nesse caso, eu sei que o problema é PCH. Eu só vou mostrar uma outra coisa antes, tá? Aqui em cima ó, da PCH, deixa eu voltar a colocar aqui ó, olha aí o multímetro, mesma escala de continuidade, vocês vão ver que ele não vai apitar igual aquele que está em curto, ó. Esse aqui já me deu um consumo, certo? Então, a PCH, ela não está em curto, mas não quer dizer também que ela esteja funcionando, tá pessoal? Como que eu sei? Vou colocar aqui a câmera, para vocês, lá na tela. Deixa eu ver se eu apagar a luz se fica melhor, ficou. E aqui pessoal, eu vou ligar o meu cabo, tá? VGA, conectando ele aqui na tela. Quando eu faço esse movimento, quando eu conecto aqui ó, lá na tela ela tinha que escurecer agora, tá? E aqui não é o que acontece nesse caso, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que fica numa placa que não tem problema de PCH e não tem problema de VGA. Olha aqui, peguei uma outra placa ali, também sucata, tá? Mas só para mostrar mesmo. Vamos olhar na tela lá, ó, vou colocar aqui ó, acho que é do outro lado, é, olha lá a tela, ficou preta, tá vendo? Isso significa que essa placa aqui, ela não tem o problema de VGA, tá? Ela não tem problema de vídeo. Então a PCH dela não tá com problemas de vídeo, ela tem um outro problema. Só para falar que é sucata, eu já devo ter tirado componente dela, eu já nem lembro mais o que era o problema dela. Mas aqui a ideia é mostrar para vocês dois defeitos, tá? Que vocês podem identificar aí na PCH, ok? Essa foi minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado da dica. Quem gostou deixa o like, quem não gostou pode deixar o dislike, mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.